Ele tentava decorar ali CPF, nome de mãe, de outra pessoa, né, dados falsos aí, pra na hora de uma abordagem, ah, forem confrontar, falar, não, é dele mesmo, mas não deu certo na hora. Quando chegou no RG, não deu certo. Eu converso agora com o Tenente Gustavo. Tenente, essa ação foi toda filmada, né, pelos policiais que fizeram a abordagem, e a gente consegue ver isso, né, no vídeo. Ele até tenta dar uma de inocente, mas como é que foi? Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Essa abordagem aí foi a nossa equipe mesmo que realizou a abordagem, então foi possível pegar imagens pra comprovar esse uso de documento falso desse rapaz, e além do transporte por aplicativo, ele usar esse documento, ele cometia crimes de estelionato. Inclusive, ele já tem outras passagens por estelionato, ele também conseguia contas de banco com cartões de crédito com nomes falsos, usando nomes de outras pessoas, e cometia esse tipo de crime utilizando essa documentação. Ele produzia outras CNHs, tem várias CNHs que ele fazia com impressão artesanal, e acabava que utilizava desse meio pra cometer crime e lesar as pessoas. Essa ocorrência foi bem interessante, que a gente recebeu a denúncia via Instagram. Então, vamos convidar o cidadão, pode nos acionar, inclusive pelo Instagram do Batalhão Triunfo, é batalhão.triunfo. Aciona a gente, qualquer denúncia, a gente vai atrás, tenta averiguar, e se houver o crime, nós vamos fazer a prisão. Então, o pano de fundo dele era dizer que trabalhava como motorista de aplicativo, mas ele estava ali, era abrindo conta em nome de outras pessoas, dando calote, aplicando golpes também. Exato. Ele se passava como profissional motorista de transporte por aplicativo, e aplicava esses golpes. Além de tudo, a gente ainda conseguiu averiguar que ele não tem habilitação para dirigir carro. Olha só, nem habilitação ele não é. Não, ele comprava, ele alugava contas para poder dirigir o veículo, mesmo sem ter CNH, colocando em risco a vida dele, dos passageiros e de outras pessoas no trânsito.